Fala galera, meu nome é Christian Ferreira, estamos aqui na cidade de Simões, João Pereira, para prestigiar a primeira etapa do campeonato carioca, de mountain bike downhill, e estou muito feliz de estar aqui com a galera, a primeira etapa é sempre uma coisa muito boa, que você revê os amigos, você fica um tempo sem ver a galera, para de sentir aquela adrenalina de corrida, e quando você vem para a primeira etapa, você revê toda a galera, todo mundo animado, e é uma vibe muito boa, e é muito bom estar aqui. A pista de Paraibuna é uma das melhores que a gente tem no circuito carioca, é uma pista bem completa, tem bastante raiz, bateção, vala, pedra, é uma pista bem técnica e de alta, os tempos ficam bem apertados, porque o nível da galera está bem alto, e é uma pista boa, uma pista seca, agora ela está um pouco úmida, devido às chuvas que tem caído aí durante a semana, e vai ser bom, a pista está num grip bom. Esse ano eu estou num processo de mudança de categoria, entrei na categoria sub-30, categoria expert, estou bem animado, sei que é uma categoria de um nível mais alto, então vai exigir mais treinamento, e eu estou bem motivado, estou focado a dedicar esse ano mesmo ao esporte, e é bom, acaba me dando uma motivação maior, estou bastante focado nessa categoria nova, acredito que vai ser um ano muito bom, para todos os pilos os tempos vão ser apertados, devido ao nível técnico da galera da categoria, e é isso aí, vamos para cima! E é isso aí, vamos para cima! Cheguei aqui feliz com a descida, gostei muito, eu vim aqui para isso, para dar o meu melhor, estou feliz com o resultado, eu realmente não esperava tentar fazer uma boa temporada, estou muito feliz mesmo, queria agradecer aí a todos os apoios, Home Track Brasil, Clube Radical, trilhos do Olimpo, é isso aí, muito obrigado, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!